Oi, pessoal! Gong Shi Patsai! Eu e a Renée nos divertimos tanto fazendo o meu último vlog de Ano Novo que nós decidimos fazer de novo para o Ano Novo Lunar, que é uma celebração das comunidades do leste e do sudeste asiático no mundo inteiro, incluindo os chineses americanos como eu. É como celebramos o início da primavera e o início de um novo ano de acordo com o calendário lunar chinês. E você gentilmente concordou em compartilhar como a sua família comemora. Isso! Com um joguinho de charadas do Ano Novo Lunar! A parte das choradas não é tradição. Eu que invento... Eu tô pronta, se você estiver! Nós vamos começar agora! O quê? Ah! Tá bom! Peixinho dourado? Peixe! É incrível! Você foi tão rápida! Mas por que peixe? Curiosidade! A palavra peixe em mandarim tem o mesmo som da palavra fartura ou abundância. Então, comer um peixe inteiro simboliza ter o suficiente para comer durante o Ano Novo. A minha família sempre faz um prato de peixe no grande jantar do Ano Novo Lunar. Legal! Minha vez! É... É... Golf? Varrendo! Ah! É... É... Limpando o chão... É... Limpando as paredes... Já sei! Fazendo faxina! Isso! Isso! Tirando o azar para que a nova sorte possa entrar! Na verdade, eu acho que é um truque dos meus pais para eu limpar a casa, sabe? Mas eu tô de olho, mamãe e papai! Legal! Agora é a sua vez! O quê? O que é? Ah! Eu não sei! Você é muito engraçada! Não! Sem som! Peraí! Você é um leão? Ah! Dança do leão! Desculpe o rugido! Eu não tinha ideia de como fazer um leão dançante! Você mandou bem! Na mitologia chinesa, os leões representam alegria e felicidade. Então, a sua imitação maluca de um leão me deixou muito alegre! Obrigada! Ah! Macarrão! Comendo macarrão! Isso! Ele simboliza o desejo de uma vida longa porque ele é bem... longo! Eu e... você... amigas? Ah! Esquipe! Esquipe! Família! Amigos e parentes! Essa é a minha tradição favorita no Ano Novo Lunar. Ficar com os amigos e parentes. Muito obrigada por fazer isso comigo. Eu me diverti demais! Você quer terminar falando Feliz Ano Novo Lunar? Bom, literalmente nós dizemos parabéns e prosperidade. Mas em que língua você gostaria? É... Eu não sei como fala no Vietnã. Você fala coreano? Não muito bem. Bom, nesse caso é só dizer Feliz Ano Novo Lunar! Feliz Ano Novo Lunar! APMT! É mesmo? Bem florestal. Mas por que a gente tá parando aqui? Tipo, onde é o hotel? Não precisamos de hotel. Temos o trailer novo dos Roberts. Ok. Vamos ver o que ele faz. Super legal, né? Acampar assim é moleza. Vamos arrumar nossas coisas. E é aqui que nós dormimos. Ah, é ótimo! Tinha razão, Barbie. Uma noite na natureza é tudo o que eu precisava pra me acalmar antes da competição de amanhã. Quem tá pronto pro agito? E essa banheira? Eu tô adorando. Aí, não se preocupa com isso. Com a cozinha? É importante se a gente for cozinhar a comida que você trouxe. Mas quem tá falando em cozinhar? Barras de cereal? Trouxe só isso pro jantar? Elas são deliciosas e muito proteicas. Mas não tem nem o suficiente pra todo mundo. Então a gente divide. É isso que as amigas fazem, não é? Mas a de morango com kiwi é minha. Ai, essa viagem não é a melhor de todas! Brooklyn, o que aconteceu com o Rafa? É sério, Malibu. Ele tá mais animado pro show do que a gente. O programa de hoje vai ser o melhor. Artesanato, surpresas e os bastidores. Eu adoro esses momentos. DJ Daisy, pronta pra soltar o som? Eu tô pronta, Rafa. Vamos começar em 3, 2, 1. É o Barbie e Barbie Show. Olá, amigos. Obrigada por assistirem ao Barbie e Barbie Show. Nós temos ótimas dicas pra vocês hoje. E um novo quadro chamado... Arquivo Popstar. Nós estamos compondo com novas produtoras. Mas o trabalho não é só compor uma música. Na sequência, nós fazemos o marketing da música. Isso significa mostrar pras pessoas que temos uma música nova e onde elas podem ouvir. É um trabalho muito duro e nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas agora, vamos pro Estúdio Sparkle. Todo esse marketing me fez pensar em como eu me expresso. Eu também. Seja gravando um vídeo ou me apresentando no palco, eu quero que o meu look brilhe. Como eu brilho. A nossa amiga Kena sabe tudo sobre se destacar. Kena, obrigada por comparecer. Eu acho o máximo estar aqui e compartilhar o meu look caseiro favorito. Um brilho labial natural de morango. É um jeito fácil de mostrar sua personalidade dentro ou fora do palco. Pegue uma colher de sopa de óleo de coco, de cera de abelha e de óleo de amêndoa. Derreta junto com meia colher de sopa de manteiga de karité. Mexa até misturar. Agora, pegue meia colher de sopa de frutas congeladas secas. Nós vamos usar morango. Triture a fruta até ficar em pó. Depois, junte com a mistura de brilho labial. Mexa bem. Despeje tudo numa cumbuca ou pote de brilho labial. Deixe endurecer e... Voilá! Brilho labial. É lindo e perfeito pra uma fantasia caseira. O Halloween já está chegando. Talvez eu saia de morango. Outro jeito de mostrar a sua personalidade é fazendo uma declaração com o colar de declaração caseiro. A-M-O-R. Amor. Três emojis de coração. Eu te ensino como fazer um... Pegue uma escovinha e miçangas. Use as cores que você quiser. Modele uma escovinha em forma de coração. Depois, amarre o coração num colar ou fita. Dê um nó e... Tadã! Colar de declaração. São formas tão legais de expressar os nossos estilos individuais. Obrigada pela visita, Kena. De nada, Barbie. E... Barbie. Antes de visitar o arquivo Popstar... Nós queremos mostrar o que acontece nos bastidores desse programa. Eu não aguento esse suspense! Nick e Tereza, digam oi pro pessoal em casa. Oi! Elas trabalham muito pra fazer o programa. É muito difícil fazer o episódio dar certo. Vamos dar uma olhada nos bastidores. Pessoal, uma transição rápida pro Estúdio Sparkle. Por favor, deixem tudo pronto pra arrasar. Luz de frente pela metade. Valeu, pessoal. Dá pra jogar mais luz nos objetos? Claro! Luzes no máximo, por favor. Ah... Eu conserto isso. Pessoal, uma salva de palmas para a Nick e pra Tereza. Obrigada! Obrigada, Barbie. A gratidão é tão linda! E agora, com vocês... O Arquivo Popstar! Uhul! É! Olha, é a nossa carona. Uau, 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 uau! Inteligentes e irreverentes. Somos líderes ousadas. Somos corajosas e no comando. Nós somos as extras! Uhul! Uau! Obrigada por nos levarem ao Estúdio de Fotos, pessoal. Vocês são as melhores. É um prazer ajudar. Nós vamos colocar vocês no caminho do sucesso. Eu estou um pouco nervosa para a sessão de fotos hoje. Eden, nós vamos usar as imagens para pôsteres e conteúdo. O nosso marketing tem que ser perfeito. Alguém disse marketing? Vocês estão com sorte. As extras são especialistas em marketing. Legal! E qual é a estratégia? O marketing diz para o público quem você é. Se você for você mesma, nunca dá errado. Agora seja extra, do seu jeito. Luzes, câmera, ação. Um futuro vai brilhar. Estamos juntas pra sempre. Eu já não tenho. É isso aí. É a nossa cara. Perfeito! Eu sou a Barbie. Eu sou a Barbie. E a nossa hora chegou. Bem-vindos ao Barbie e Barbie Show. Oi! É um prazer fazer mais um episódio. Não é, amiga? Isso, amiga. Como vocês sabem, a gente se conheceu na Academia de Artes Handler em Nova York. Eu não acreditei que também tinha outra aluna chamada Barbie. Imagina se a gente nunca se encontrasse. Não quero imaginar. Eu adoro como as novas experiências levam a novos amigos. Oh! Então hoje nós vamos viajar para onde tudo começou. A cidade que nunca dorme. A Big Apple. A minha casa. Nova York! Uhul! Boa sorte! Tchau! Uhul! Uhul! A gente não está mais em Malibu. Não? Nós estamos aqui em Nova York e eu vou te mostrar o meu dia ideal. Começando com a minha rotina matinal. Ah, antes de sair da cama. Eu gosto de escrever no meu diário da gratidão. Adorei essa ideia. Todo dia eu anoto três coisas pelas quais eu sou grata. Hoje são os amigos visitando Nova York, ensaio de dança e a minha gatinha, Eta. Depois eu gosto de alongar. Ah, eu queria ser flexível igual a você. Continua treinando o que você consegue. Em seguida, eu escovo os dentes, tomo banho e me visto. Por último, mas não menos importante, eu tomo café da manhã e preparo um lanchinho para o dia. Eu preciso de energia para dançar e eu não quero meu estômago roncando mais tarde. Agora eu estou pronta para o dia. E depois da sua rotina matinal, você nos mostra a cidade num quadro que nós chamamos de... Nova York da Brooklyn! Nós vamos começar o dia no Brooklyn, é claro, e pegar o metrô para a nossa primeira parada, a Times Square. Demais! Eu sei que está lotado, mas a gente tinha que ver os teatros da Broadway. Tem artistas de rua por toda parte. As minhas artistas favoritas geralmente ficam por aqui. Olha elas ali! Que horas são? Hora do show! Vejam isso, amigas. Essas garotas fazem um super show. Uau! Uau! É isso aí! Legal! Mandou muito! Nossa! É isso aí! Uau! 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 Parabéns! A pizza de Nova York para mim é a melhor. Hum! 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 E as atividades de temporada aqui são incríveis. O Halloween é daqui a alguns dias. Eu mal posso esperar. E as celebridades que a gente vê por aqui parecem ainda maiores. Eu tenho tanta coisa boa para dizer sobre Nova York, mas depois dessa visita épica, eu sei que todo mundo pode dizer... Eu amo Nova York! Bem-vindos ao podcast da Barbie e da Barbie! Obrigada por virem pessoalmente. E obrigada a todos ouvindo em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar. Mas, Brooklyn, o que é esse gesso no seu braço? Qual é? Você sabe o que aconteceu. Para os nossos ouvintes em casa, a Brooklyn está com o braço engessado. Eu acho que ela devia contar o que aconteceu. Tá bom, tá bom. A gente estava ensaiando o número de inverno do País das Maravilhas quando... E passo, pula, agita o braço, pirueta e... Brooklyn, você está bem? Eu não estava bem. Felizmente, tinha uma clínica ali perto e eles me ajudaram na hora. Você vai ficar bem. Descanse esse braço uma semana e tenha cuidado ao dançar. Tudo de bom. Para saber como isso termina, vocês têm que assistir. Foi demais dividir Nova York com vocês. Nós vivemos muitas novas experiências hoje. Eu quero muito mais. Mas agora tem um cheeseburger com o meu nome nele. Hum, queijo. Vocês sabem que ela adora queijo. E é melhor que seja Gouda. Entendeu? Ela gosta de piadas ruins. Eu gosto mesmo. A gente se vê no próximo... Barbie Barbie Show! Eu adoro tocar guitarra e também cantar. Eu também. E dançar e tocar o teclado. Eu quero muito ouvir você tocar. Também quero te ouvir. E por que não? Nós temos um dia inteiro. Tem tempo de sobra para a gente curtir. Não é? Eu vou ouvir você. E se vai ouvir você. Você arrasou. Não, a gente arrasou. Você está usando a pulseira. Ah, é? Eu adoro ela. Me deixa muito feliz. Ela é linda. Me deixa bem feliz também. Obrigada. Ah, está gravando. Ah. Oi. Oi. Nós estamos no ar. Estamos no ar. Seguinte, eu pedi para a Barbie falar sobre um assunto que é a minha paixão, assim. Eu me importo bastante com isso. E pensamos em compartilhar com vocês. O oceano. O oceano. Eu vou chamar esse vídeo de 5 e 5. É sobre o que podemos fazer para preservar o mar. Mas antes de começar, eu quero dedicar esse vídeo à Sylvia Earle. Ela é bióloga marinha, é autora e é exploradora. E foi por causa dela que eu resolvi ser biólogo marinho. E aí tem o seguinte, a fama dela vem das profundezas. Porque ela foi a primeira pessoa que andou sozinha por 400 metros no fundo do oceano. O quê? Ela conseguiu passar 7 mil horas embaixo d'água. Isso é incrível. É verdade que a revista Time até apelidou ela de heroína do planeta? É. Tataram! Ela é incrível. E de novo, foi por causa dela que eu resolvi ser biólogo marinho. Ela escreveu um monte de livros. Mas o que mais me chamou atenção quando eu tinha 8 anos foi Mergulho. Minhas aventuras nas profundas fronteiras. Ela também ajudou a criar o Deep Rover. Um mini submarino que pode descer até 900 metros de profundidade. Então hoje eu queria mostrar 5 fotos legais que mostram como o fundo do mar pode ser maravilhoso para todo mundo. Todas as fotos são do National Geographic e são incríveis. A primeira foto mostra um mergulhador assistindo um pinguim imperador nadando. Ah, uau! Esse é o esguicho do Mar Laranja. Ele vive a 60 metros da superfície do gelo. Ele parece uma esponja, não é? Parece. Até que é fofo. Essa foto foi tirada por Cristina Mittermeier. É uma foca leopardo. Sabia que a foca leopardo tem esse nome porque suas pintinhas se parecem com as do leopardo? Eu não sabia. Agora sei. Obrigada, Ken. Olha, e essa? Essa foto é uma das minhas preferidas. Não parece uma palmeira? É. É uma palmeira? Então não é uma palmeira. É uma estrela pena. Não é nem uma planta. É um animal e um animal que pode nadar. Essa é uma anêmona que de alguma forma se grudou na superfície do gelo. Os cientistas nem sabem como. Sabia que menos de 20% do oceano foi explorado? Então acho que a gente devia mergulhar em maresias no sábado. Ah, é verdade. Vocês querem ir com a gente? Todo mundo devia vir. Vamos lá. E agora cinco coisas incríveis que você pode fazer para ajudar a salvar o oceano. Cinco e cinco. Perfeito, Bárbara. Vamos revezar. Vamos revezar, Kenneth. Número um. Reduza seu consumo de energia. Vá a pé ou de bicicleta quando puder. Lembre de apagar as luzes quando não estiver usando e use aparelhos econômicos, como lâmpadas de LED. Dois. Cuide bem das praias. Sempre que você for à praia, não se esqueça de recolher o seu lixo e o de outras pessoas para as suas coisas não acabarem no mar. Deixe a praia melhor que encontrou. Essa ideia é ótima. Isso. Número três. Seja voluntário. Faça parte de um mutirão de limpeza. Isso é muito divertido. Nossa, demais. É. Número quatro. Mergulhe. Aprenda a nadar, mergulhar, explore e aprenda sobre todos esses animais incríveis que moram no mar. Número cinco. Espalhe a notícia. Compartilhe seu amor pelo mar e a importância de cuidar dele. Igual fizemos agora. Valorize sempre o mar. Esse foi um tema ótimo pro vlog. Muito obrigada por isso. Eu que agradeço. A PMT. Então, vocês andaram pedindo pelo desafio da caixa. Então, vamos fazer. Eu contra o Ken. Minhas irmãs arrumaram coisas muito engraçadas pra caixa. Espero que não sejam nojentas. Vai ser muito nojento. Elas prometeram que não seria. Ok, pronto? Eu faço tudo por você, Barbie. Ah, é pegajoso. É pegajoso? Eu não tô gostando dessa textura. Ah, isso é perfeito. Eu sei exatamente o que é isso. Isso é uma casca de banana. Isso não é justo, hein? Isso não é justo. Mas, olha, eu sei que eu tinha razão, porque minha mão tá com cheiro de banana. Mas, pelo lado bom, eu estou ganhando. Tá. Ok. Ok. Ai, que nojo. Fala. Que nojento. O quê? Sério? Ué, eu... Ai, ok. Ok. Ui, ai. É pudim? Parece até... Ah, não. Espera. Parece creme de rosto. Tem, tipo, uma textura diferente. É, tem que ser muito creme facial, né? É e... Não, é pudim. Acho que é pudim. É pudim? É isso? Não, é creme. Não, pudim. Não, é creme. Ai, pudim. Acho que é pudim. É iogurte. Ai, caramba! Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa. Ok. Agora vai ser nojento. Com certeza que vai ser nojento. Ai. É. É bem molenga, né? Tem uma textura estranha. É? Sei lá. Ah. Tá parecendo... Isso... Terra. É, parece terra. Ou lama. É lama. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Gente, eu não faço a menor ideia do que é esse negócio. É terra. Não é terra? Você tá me fazendo rir. Eu acho que é. Ah. É bolo. É bolo. Você ama bolo. Eu amo bolo. Eu amo esse bolo. Vamos lá. Confio nas minhas irmãs. Confio nas minhas irmãs. Confio nas minhas irmãs. Ok. Peguei. O que é isso? Isso é borracha? Ah, isso é muito fácil. Isso parece lona com cadarço. Ah, tênis. Ah, é um tênis. Tênis. É um tênis. É um tênis. Acertou. Essa foi muito fácil. Pô, na minha cai bolo. Só tem mais uma coisa pra gente adivinhar. Então... Ah, é... Vamos adivinhar juntos? Quem adivinhar primeiro? Nós dois ao mesmo tempo. Vamos no tênis. Desempate. Ok. Um. Dois. Três. Opa. Desculpa. Desculpa. É tipo... Pegajoso? Tipo, macio, mas... Ah, eu sei exatamente o que é. Eu sei o que é também. Coelho de queijo. Com certeza. Coelho de queijo. Esculpa e coelho de queijo. É, ele é de Wisconsin. Então ele faz isso. Eu gostei de brincar com você. Não foi tão ruim quanto eu achei que ia ser. É. A da casca de banana... Não, foi demais. Aquilo foi golpe baixo. É, eu também achei. É, eu admito. Mas foi legal. É. Tá pronto? Tá. Vamos lá. Vamos lá. APMT. Oi. Como podem ver, no vlog de hoje, nós vamos nos divertir com... Flores. Isso mesmo. Flores. Porque eu amo flores. Eu amo ver as flores crescendo numa estrada. Eu amo ver flores num jardim. Ou num buquê dado por alguém especial. É. Ou num buquê. Flores são cheirosas, são lindas. As flores nos fazem felizes. E quando elas têm um significado especial, como um presente ou alguma coisa assim, às vezes é difícil jogá-las fora. Então eu pensei em dar um jeito da gente reciclar. Ou tecnicamente reutilizar. Quer dizer, achar outro jeito de usar? É. Exato. O que ela disse? Enfim, eu vou usar umas flores meio murchas de um buquê pra fazer um cartão de agradecimento com flores prensadas. E a Chelsea vai ajudar. Vamos fazer múmias de flores. É. É bem por aí mesmo. Prensando as flores, elas ficam lisas. Mas isso preserva elas pra usá-las em outras coisas, como um cartão de agradecimento. Então, quem te deu esse buquê? Vamos começar o tutorial? Muito bem. Você vai precisar de três livros pesados, papel de seda, algumas flores pra reutilizar. E pro cartão de agradecimento, use papel cartão ou um papel para aquarela. Agora, vamos prensar as flores. Abra um livro numa página perto do fim. Insira o papel de seda. Ou, se você não tiver papel de seda, pode usar jornal ou papel toalha. Agora, arranje as flores. Põe uma segunda folha de papel de seda por cima e feche o livro, apertando com firmeza. Pra fazer mais peso, ponha dois livros por cima. Quanto tempo tem que esperar? Bom, leva de duas a três semanas pras flores secarem. Três semanas? O que vamos fazer em três semanas? Eu tenho mais ideias. Cosquinha! Muito bem. Já se passaram três semanas e as nossas flores já devem estar bem secas. Mais ou menos. Fizemos essas há um tempo atrás pra ficarem prontas hoje. Ela está contando nossos segredos. Hora de começar a decorar. Com um pincel velho, aplique uma fina camada de cola no seu cartão de agradecimento. Não use um pincel novo e caro, ou a dona desse pincel pode ficar bem brava. Então foi isso que aconteceu com os meus pincéis. Só estava treinando. Chelsea! Coloque as flores prensadas de um jeito bonito no papel cartão. Aplique uma fina camada de cola por cima das flores com o pincel velho, para fixar as flores no lugar. Ficou tão lindo! Pra quem você vai dar o seu? Pra minha professora, a senhorita Marques. Eu escrevi, na aula eu descubro que eu sou capaz. A escola é legal pelo que você faz. Obrigada! Ah, que fofura! Ela vai adorar, Chelsea! Tomara! Então, pra quem você vai dar o seu cartão? Ah, para aquela pessoa que me deu o buquê de flores. Ah, entendi. Chelsea, o que é isso? Eu pensei de uma maneira de dizer... Tá bom, tá bom. Muito obrigada por nos assistirem. APMT, Chelsea! Eu fico com isso. Quem está a fim de brincar no Parque das Águas do Rio da Selva? Eu quero muito! Vocês estão falando do Parque das Águas de novo? Que obsessão! Ah, eu quero ir! Vai ser igual a minha aventura no cruzeiro. Só que dessa vez, as minhas irmãs vão comigo. Chelsea, eu prometo que logo nós vamos levar você ao Parque das Águas para um dia de diversão com as irmãs. Mas eu tenho uma reunião com as voluntárias do Jardim Comunitário hoje. Vamos ao Parque das Águas do Rio da Selva. Vamos! Hoje é o dia! Desculpa, Chelsea. Hoje eu tenho muita lição de casa. Logo nós vamos, prometo. É hora do Parque das Águas. Eu estou esperando para ir desde sempre. Hoje eu vou trabalhar de babá. Mas logo nós vamos, prometo. É, eu já ouvi isso antes. Às vezes é muito difícil ser a irmã mais nova. Quantas vezes uma criança tem que ouvir desculpa? Hoje não. Ou quem sabe outro dia? Por que elas não querem comigo no Parque das Águas? Elas não sabem o que estão perdendo. Eu sei que vocês me entendem. Surpresa! Esse dia chegou! Nós vamos ao Parque das Águas? Sim, mas não também. Ah, está tudo bem. Nós temos uma coisa maior e melhor do que o Parque das Águas para fazer juntas. E fizemos umas pesquisas para o Clube de Ajuda. E o ecoturismo é útil para o meio ambiente e para as comunidades. E isso significa que... Nós vamos a um ecoparque floresta de verdade. Eu só espero que não tenha crocodilo. Eu acho que valeu a pena esperar. Vamos lá, pessoal. O Jato de Aventuras está esperando. Uhul! Uhul! Uau! Olha isso! Radical! Uau! Olha ali! É um macaco de verdade! Eu não acredito! É, e ele está curtindo o habitat natural dele nesse ambiente intocado. Olha! Olha! Uma tirolesa! Um tobogã! Aqui tem tudo! Vamos lá! Isso é incrível! Uhul! Eu me acostumo fácil com isso. Não é, Skipper? 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 Ah, a cara que vocês fizeram! Ah, Skipper! Bem-vindos a... Escola Golden Beat! Então, quem está animado para o show de talentos? Eu estou aqui e já estou pronta! Todo mundo da Escola Golden Beat vai estar lá! Hum, eu acho que eu vou contar piadas. Se liga, por que o Esqueleto estava com medo de ir ao baile da escola? Não sei. Por quê? Ele estava com medo porque não tinha ninguém para ir com ele. Entendeu? Ninguém! Aqui! Acho que eu vou fazer um número de ginástica. Uhul! Olha a terrisagem! Nota 10! Que da hora! É isso aí! Vamos nessa! Legal! Isso é tão legal, Kay! Eu acho legal a gente conversar sobre algumas ideias para o show. Até mais, galera! Tchau! Eu estou ficando com fome. Alguém quer fazer um lanchinho depois da aula? Clara, você leu a minha mente. E meu estômago. E aí, garotas? Kay vai querer o de sempre? Isso! Um frappé e uma maçã, por favor. Ah, parece bom. O de sempre para mim também. E você, Clara? Faz três, mas eu quero um cupcake. Beleza! Três frappés, duas maçãs e um cupcake. Aproveitem! Tá uma delícia! Valeu, Griffin! Agora que os estômagos não estão reclamando, quer ir para a Dream House e experimentar os acessórios de cabelo? Nós podemos ver quais vão ficar melhor com a nossa apresentação. Função e moda? Eu digo sim! Para a sala de se expressar! É isso! 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 Eu mal posso esperar para começar. O que vamos fazer primeiro? Eu quero mostrar o meu acessório de cabelo favorito. É um elástico de cabelo caseiro. É muito simples e é um jeito legal de dar um pouco de cor ao seu cabelo. Além disso, você só precisa de duas coisas. Um elástico de cabelo e uma fita colorida ou tule. Pegue um laço de cabelo como este. Depois, pegue a fita ou tule e usando uma tesoura sem pontas, corte a fita em tiras. Em seguida, pegue uma das tiras e amarre no seu elástico. Continue amarrando até que ele fique todo coberto. E voilá! Incrível! Uau! Que demais! Você também pode usar como uma pulseira. Ah! Você é um gênio do estilo! Eu adorei! Agora eu vou mostrar o meu jeito favorito de dar um toque no cabelo. Presilhas caseiras de cabelo! Nós só precisamos de umas presilhas como esta e pedras artesanais. Ah! Um pouco de cola também. Pegue a sua presilha, passe a cola fazendo um desenho ou padrão que você goste e cole as suas pedras coloridas. É isso! Eu gosto de usar pedras coloridas, mas você pode fazer presilhas monocromáticas. Deixe secar e... Tadá! Monocromática. Significa só uma cor? É, isso mesmo. Bom, a minha presilha com certeza vai ser monocromática porque estou usando tudo roxo. É! Arrasou! Obrigada por vocês me mostrarem essas presilhas caseiras super legais. De nada! Expressar o nosso estilo pessoal vai ser bom para destacar os nossos talentos no show. Além disso, essa presilha roxa é demais. Hora da selfie? Todo mundo fala presilha! Brasília! 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 Tchau.